E aí pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como transformar um vídeo em um gif, tipo aquelas coisa do Mr. Bean que anda aí rolando pela internet, tá? Tá, primeiro a gente tem que pegar o VDownloader. Tem no baixo aqui, não é difícil de achar. Aqui ó, VDownloader. Daí tu baixa aqui e instala, tá? Eu já tenho instalado, não vou precisar. Por isso aqui tá uma barulheira, desculpa aí gente, que hoje eu entrei de dia. Tá, daí tu abre o VDownloader. Vamos procurar um vídeo. Um vídeo qualquer aqui do YouTube. Um vídeo qualquer aqui do YouTube. Um vídeo de uma música que eu gosto. Tô, eu esqueci que eu não posso ver vídeo por enquanto. Tá, mas... Depois eu copio o link. Tá abrindo aqui o VDownloader. Daí a gente... Pode ver que já tá até o link do vídeo aqui. Daí a gente... Daí a gente... Manda baixar. Escolhe um destino qualquer. Tá... Tá certo, tem MP4. Salvar. Tá, ele vai baixando. Vou dar uma pausa, porque isso demora um pouquinho. Tá aí, já baixou. Prontinho. Agora a gente pode fechar aqui. Tá... Agora vamos lá onde a gente salvou o vídeo. No meu caso, na pasta meus vídeos, tá aqui. Certo? Tá, agora... Tranqueira. Agora a gente vai no Flash. MXO. Depois eu passo o link pra vocês baixar. Importar. Tá aí, vamos lá. Pegar. Não pega. Então vamos ter que converter. Tá. O NVIDEO Converter, um bom conversor de vídeo, né? Converter pra... AVI ou da PMV, qualquer formato descomum. Tá. Tá certo. Tá certo. Tudo tranquilo A gente pode desativar o áudio Total em GIF não tem né Tá Converter Vou dar uma pausa também Porque isso demora bem mais E aí pessoal Tá ouvindo musiquinha aqui Depois que um dia descer eu ensino vocês a fazer Tá acabei de converter Demora um pouco mas foi Tá vamos Abre o local de Steam pra ver onde é que ele colocou Tá certo Vamos colocar pra cá Desculpa a música do meu pai Passar pra cá Passando Passando 10 segundos Tá Deu Johnny Carter Cash And Johnny Cash E and me Babe Tá certo a gente pode fechar o nível de converter Desculpa isso aqui Tá Deixar isso aqui aberto Vamos pro flash Mais uma vez Desculpa pelo computadorzinho aqui As tensão que recebo não são suficientes Eu não tenho outra fonte de renda Tá aqui Importar Importar Minha vi Ave Tá Aqui a gente deixa Qualidade 50 Terefeito Tá certo Certo Tá certo Certinho Assim vai ficar uma boa qualidade E não muito pesado Vai ficar muito pesado sim Tá Importando Eu vou dar uma pausa né Porque isso que é pesadinho Ah Aquele player que eu fiz Ele é em Delphi então E eu falei que tá bastante com Delphi então E eu já vou depois passar também o download pra vocês viu Fechar a porta Tá certo Acabou de converter Agora a gente clica aqui ó No quadro aqui no fundo Tamanho Conteúdo Estranho 320 240 E aí a gente ajuda aqui Como não deu pra ajustar pelo conteúdo Então eu cliquei no vídeo E vi aqui ó Largura É aqui né 320 A altura 240 E cliquei aqui E ajustei aqui Tá Agora a gente arquiva Exportar Filme Coloca o nome Aqui Acho que o tamanho que a gente quiser Deixa eu avisar Suavisa então Vou pausa aqui de novo Prontinho pessoal Agora vamo lá conferir o resultado Não, não, não Me, baby Me, baby Ficou um pouquinho pesado né 118 MB É atoa que demorou um pouquinho Tá aí pessoal Um Gif Animado Tô me intercandio por causa da gravação Mas o nó de vocês vai ficar bom Garanto Vocês não vão tá gravando Bem, vou parar por aqui Porque tem dois minutos no máximo né Tchau Tchau Tune card Tchau Tchau Tchau